Olá meus amigos, Road Rage para o canal Orphans do Sinal Vermelho. Se você prestou atenção no meu último vídeo, que por sinal se passava nessa mesma rua, você já tem uma grande chance de ter alguma ideia do que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou estar mostrando as faixas mágicas da Mário Tourinho, quando passam ali por trás do terminal do Campino de Siqueira, que está à direita nesse vídeo. Acompanhe o Civic ali na frente. Eu xinguei ele, buzinei, e se você não entendeu o que aconteceu de errado com ele, sugiro que você assista a cena de novo. Mas eu vou explicar, de qualquer maneira. Tem quatro faixas antes do cruzamento, quatro faixas depois do cruzamento. Não é tão difícil assim. Se você está na 1, se mantenha na 1. Se você está na 2, se mantenha na 2. Olha esse idiota do palho comendo a faixa do lado ali. Isso é a coisa mais comum do mundo. Muito fácil levar uma fechada ali nessa esquina. Justamente por causa dos idiotas que não conseguem se manter na mesma faixa depois do cruzamento. Nessa cena aqui, lá perto do sinal, tem dois caminhões. Na faixa 2. Na faixa 3 tem o Taxi e o March. E vocês acompanharam que eu xinguei alguns ali. Foi uma salada, foi cada um para um lado. Não deu para entender muito bem. Se foi o seu caso e você não entendeu muito bem o que aconteceu, eu vou repetir essa parte, repetir essa cena. Acompanhe. Lá perto do sinal, tem dois caminhões. O segundo caminhão faz a coisa certa, se mantém na faixa certa. O primeiro caga no pau. O Taxi caga e vai para a faixa da direita, trancando a pista de quem está na direita. O March faz a mesma coisa, mas ele indica com a seta que está mudando de faixa. Então dá para considerar como uma mudança de faixa. Dá para xingar o cara. E aí eu fico me perguntando se quem está na terceira faixa cai para a quarta. Quem está na quarta faixa, a direita, vai para onde? Vai para cima da calçada? Vai para a ciclovia? Vai fazer o quê? Acompanha esse motoba. Motoboy, é claro, não dá para esperar muita coisa dele. Ele vai, passa para a faixa, para o lado direito da faixa, ele volta para o lado esquerdo da faixa. Ele passa o caminhão, aí ele volta lá para a faixa da direita de novo. Ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, aparentemente. É motoboy, como eu falei. Dá para esperar muita coisa desses espécimes. E um dos fenômenos mais curiosos é que o motorista se sente tão perdido quando ele não encontra mais a faixa dele, ele se vê em cima da faixa do vizinho, em cima da metade da faixa, que ele freia. E nesse caso aqui vai acontecer. Os dois idiotas vão cair para a direita e freando. São dois imbecis. Agora, por que eles freiam? Essa é uma excelente pergunta. Eu não sei responder ela. Você nota que esses motoristas são extremamente despreparados, extremamente inseguros. E eles estão sempre freando, atrapalhando quem está dirigindo com propósito. E não sei se alguém notou, mas tinha uma cegonha parada ali no meio também. E como vocês podem observar, isso sempre aconteceu, e muito provavelmente sempre vai acontecer. Nessa cena aqui, o prédio ali da esquina nem sequer existia ainda. E o Celta ali da minha frente vai cair para a faixa errada, fechando o carro prata ali à minha direita. Que por sua vez tem que jogar para a faixa da direita. E é claro que tem uma merda de um Gol Sedan, que vai na minha frente sem dar a seta. E como eu comentei, o motorista ao perceber que está fazendo cagada, ele freia. E como eu indaguei quem estava na faixa 4, teria que ir para cima da calçada. E aquele ali, ao perceber que teria que ir para cima da calçada, ficou uma quadra inteira freando. Um abraço, meus amigos. Até semana que vem. Se inscrevam no canal e deem um like no vídeo. Isso me facilita a vida na hora de classificar a cena, tá ligado? Tipo, daí eu boto no computador, assisto, daí jogo lá no final. No final vai ter ou eu falando nada, ou vai ter uma cagada, tá ligado? Sai daí a foto cedo. Cara, ninguém acerta essa porra aqui, né, velho? Eu vou fazer um vídeo dessa conversão aí. Fala alguma coisa pra aparecer no vídeo, velho, velho. Alguma coisa pra aparecer no vídeo, velho. Tchau.